Professora Josi, precisamos organizar essa mesa aqui. Isso mesmo, professora Iris. Os nossos alunos precisam saber o que são gêneros textuais. E aqui tá meio espalhado. Vamos organizar? Vamos sim. Aqui mesmo. Temos alguns... Histórias infantis. Aqui, suco gelado, cabelo arrepiado. Hum, é par lindas. E aqui, receita culinária, né? Olha, professora Sandra. Olá, meninas. Eu ouvi falar em gênero textual? Sim. Ah, eu gosto muito de canções populares. Tem uma senha que faz. A abóbora faz melão do melão, faz melancia. A abóbora faz melão do melão, faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz doce maracujá. Faz docinha, faz docinha, faz doce maracujá. Gênero textual é a forma de linguagem que usamos para nos comunicar. Podemos usar textos escritos ou orais. A canção popular ou cantiga popular é um tipo de gênero textual que é passado de pai para filho. Quer ver um exemplo? A gente cantou da abóbora faz melão. A gente também conhece pai Francisco. E tem outras cantigas de roda também que a gente canta. Interessante, professora Sandra. Acabei até de me lembrar que recebi um bilhete para entregar a você, professora Iris. Ah, o bilhete também é um gênero textual. Porque ele também traz comunicação. Vamos olhar quem me enviou e qual é o assunto. Iris, me encontre no supermercado para fazer a feira da viagem. Até mais tarde, professora Casey. Olha aí, através do bilhete a professora Casey se comunicou com a professora Iris. Acabei de lembrar que preciso fazer a lista de compras, pois preciso fazer um bolo de chocolate e pipoca para essa viagem. Ingredientes para o bolo de chocolate. Farinha de trigo, açúcar, manteiga, ovos, chocolate em pó e fermento. Ingredientes para pipoca. Milho de pipoca, manteiga e sal. Olha aí, a lista também é um gênero textual. A sua função é lembrar o que teremos de comprar. Outro gênero textual é a receita. A receita se divide em duas partes. Os ingredientes e a outra é o modo de preparo. Olha aqui, professora Josi. Essa primeira parte, os ingredientes. E a segunda parte, modo de fazer ou modo de preparo. É como vamos fazer a receita. Existem muitos gêneros textuais. Sabe o que é importante? Com gêneros textuais, desenvolvemos nossa linguagem oral e escrita. Eu amo os contos de fadas. O que eu mais gosto é a Bela e a Fera. São muitos os contos de fadas. Tem a Cinderela, João e Maria, Branca de Neve. Agora, estou curiosa. Qual o seu conto favorito? Escreve aí nos comentários do YouTube do Educa, porque esse é o nosso desafio. Gostou desse vídeo? Então aproveita, dá um like e compartilha. Ah, mas não esquece, ativa o sininho para receber notificações toda vez que chegar um vídeo novo. E se inscreve também no nosso canal do Educa Recife. Tchau! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho